Entrar no BBB foi uma insanidade? Como é que foi pra seu equilíbrio emocional estar lá e o depois? Então, foi uma revolta. Távamos durante a pandemia, eu não conseguia ter um plano de saúde, aconteceu várias coisas com a minha mãe, comigo. Eu tava cansado. Tava cansado da desigualdade. Eu estava ansioso. Eu preciso expor essa revolta para o Brasil. Esse era meu objetivo. Eu nunca desejei ser famoso. Eu queria expor aquilo e conseguir um dinheirinho. Você contou isso na seleção? Contei. Falei tudo. Eu não menti pra agradar, não. Eu falei assim, eu vou entrar e vou ganhar. Sabe por quê? Porque eu lutei tanto nessa terra, nessa vida aqui, que não vai ser os participantes do BBB que vão me derrubar, não, minha gente. É guerra todos os dias. Então, assim... Eu não vim do lixo pra perder pra basculho. E dentro do programa, então, misericórdia, né? Eu realmente surtei. Eu comecei a ter tratamento dentro do programa. Estava no paredão e eu surtei, literalmente. E foi, acho que, um dos piores surtos. E eu queria quebrar tudo. E aí eu entrei, me entranquei dentro da dispensa e comecei a gritar a falar assim, eu preciso... O gente da psicóloga... Eu entrei lá e comecei a conversar com ela. Passou. E eu falei, nossa, como é importante você cuidar da sua saúde mental, porque realmente é algo muito sério. Eu acho que foi a primeira vez que eu tive esse contato, em que eu não tomei um remédio, mas a terapia, aquela conversa, foi capaz de resolver, me acabar e me fazer entender que era a minha mente criando gatilhos. Alexandre, você disse algo muito interessante no seu podcast, que eu quero citar aqui, porque tem tudo a ver com o reality show, mas com a nossa vida intermediada pelas redes sociais, pelo like e tudo mais. A partir do momento que você precisa produzir algo para o outro, a partir do que ele vai gostar, você já perdeu parte de si. Você perde a espontaneidade em virtude do olhar alheio. Não experiencia a sua vida. Você está se adaptando ao que o outro quer. Quando a gente fala do reality, a gente pensa nisso, mas o quanto a gente tem conseguido manter a nossa espontaneidade, se a gente está o tempo todo pensando no que fazer para agradar um outro, que a gente nem sabe quem é, né? Essa frase, Gabi, eu tirei de um pensador, eu ampliei ela. Ele é psicanalista e pediatra inglesa, o Donald Winnicott, que foi um dos autores que eu estudei durante o meu doutorado. E o Winnicott, ele fala que o bebê, ele nasce com um gesto espontâneo e com uma tendência a ser e continuar sendo. Então, cabe ao ambiente sustentar esse gesto espontâneo. Então, por exemplo, quando o bebê chora de fome, o ambiente identifica que aquele choro é de fome. Quando ele chora de sono, o ambiente identifica que é um choro de sono. Às vezes, pode acontecer uma falha na comunicação, né? Que é normal. Mas se isso acontece com muita incidência, o gesto espontâneo do bebê é trocado pelo gesto do ambiente. Ou seja, existe uma imposição de fora pra dentro. Pro Winnicott, ele defende que a existência tem que se dar sempre de dentro pra fora. E isso é muito bonito. Porque é o que a gente tem de mais sagrado, né? A nossa espontaneidade, que a vida adulta faz a gente perder com o tempo, né? Pensei em você com a sua sexualidade, tendo vivido na igreja. Nossa! O que isso te causa? Porque, assim, tem outro trecho maravilhoso que você escreve, que você se dá conta e você fala E se Deus me fez assim, ele me fez pro inferno? Nossa, exatamente. Eu começo a me perguntar, porque Deus é perfeito. E aí eu tinha muito desse questionamento. Nossa, Deus me ama, ele me fez perfeito, mas ele me fez pra desejar algo que ele não quer que eu deseje. Então, o erro foi dele. Se existe algum erro aqui, foi de quem me criou, não eu. Então, eu comecei a refletir muito, porque a Bíblia tem um trecho em Romanos que fala que maldito é o homem que se deita com o outro. E eu fui missionário durante dois anos e pregava isso. E toda vez que eu citava isso, eu estava me condenando. Com certeza. Porque ele fala que os afeminados, eles vão queimar no inferno. E eu falava, lasquei, tô lascado. E durante muito tempo foi um processo de ansiedade. Por quê? Porque eu não queria que minha família sofresse por isso. Eu fui noivo, que minha noiva sofresse. Eu cheguei ao ponto de um dos motivos que me fez na época terminar com a minha noiva, por mais que eu não tivesse interesse sexual de fato por ela, era o fato de eu sofrer por sentir que ela iria sofrer toda vez que ela me apresentasse para as suas amigas no trabalho, na faculdade. Porque eu sabia que as pessoas iriam perguntar. E isso machucaria ela. Eu automaticamente me machucaria, porque eu não queria que ela vivesse aquela realidade. Então demorou muito tempo para que eu conseguisse me aceitar. A partir do momento que eu entro no Big Brother, eu consegui ser eu mesmo para todas as pessoas que me conhecem. Porque no PHD, eu era o Gil que chegava, que brincava, que sorria. E na minha família, eu já não conseguia ser tão aberto. Não que eles não me dessem a liberdade. Na igreja, então, eu era o irmão. Era o irmão Nogueira. Então, assim, e era muito... Nossa, irmão Nogueira, eu não consigo nem imaginar. E pregando. Então, cada um tinha uma visão. Eu vivia várias vidas em locais diferentes, sendo uma pessoa para cada grupo. E, às vezes, eu me perdia controlando esses vários gios que existiam dentro de mim. E, a partir do momento que eu consigo ser apenas um, cortou muito da minha ansiedade, porque eu parei de criar a expectativa sobre o que o outro espera de mim. Então, assim, foi um processo de aceitação. E eu falo, né? Que muitos falam assim, ah, o Big Brother é só um reality. Eu falo que o Big Brother, ele transforma. Você se diz um sobrevivente, mas você mantém essa visão positiva. Porque se ser positivo em relação ao que você pode conseguir não é a única coisa que importa, importa também. É importante a gente acreditar. Isso. Você fala isso deliberadamente? É de propósito? Você acredita nisso? Eu falo de propósito. Inclusive, recentemente, algumas pessoas comentaram, ah, eu estou cansado de tantos dias de falar que nós podemos, que você vai conseguir, você vai conseguir. Mas é verdade. E eu não estou falando aqui de alguém que nasceu em berço de ouro, não. Eu morei na rua, gente. Eu estava nas ruas de São Paulo, dormindo, na chuva, e pedindo dinheiro para conseguir comer. Eu sei de onde eu vim. Eu sei o processo que eu tive. Eu venho de escola pública. Eu não tinha comida em casa, eu precisava comer na escola. Eu não tinha livros. Eu catava lixo mesmo. Eu pegava os livros dentro do lixo para conseguir estudar matemática. Eu assisti o Telecurso 2000. Eu queria estudar. Porque eu tinha uma consciência positiva que a educação poderia me transformar. E muitos falam, Gil, mas a educação, por si só, consegue transformar? Consegue. Doeu muito. Chorei muito. Tive muita ansiedade. Eu me sentia que todo mundo já estava correndo. E eu ainda estava parado, esperando a minha largada. Eu consegui alcançar um PhD em uma das melhores universidades do mundo. Minha orientadora acabou de me mandar uma mensagem falando que eu consegui um visiting para visitar Princeton. Vou passar um semestre em Princeton, na Universidade dos Estados Unidos. Não é uma positividade que ela veio simplesmente do nada. Veio porque foi essa positividade que me salvou. Durante minha missão, eu falava que eu iria estudar em Harvard. E tem um homem que falou assim, eita, lá vem um élder de Harvard. Porque a gente recebeu esse título, né? E era em termos de deboche. Eu tinha muita raiva daquele homem. Fiquei com muita raiva. E eu falei, mas eu vou estudar tanto que ele vai ter que me engolir. E ele vai ter que aguentar. Mas eu acho que a positividade, ela precisa servir como motor. Alexandre, então, como é que a gente faz para separar essa positividade que funciona como motor, que dá essa energia, daquela positividade que é descolada da realidade? Essa positividade, ela se torna tóxica quando ela é feita em excesso de um lugar de não vivência. Ah, eu nunca passei por uma depressão, não conheço ninguém, não vivenciei isso, vou lá para o meu amigo que está deprimido, não sai da cama, olha como a vida é linda, é só você levantar e curtir. Então, essa positividade tóxica, ela acaba sendo prejudicial quando ela não tem um lugar de pertencimento, de identificação com o outro. Aliás, de empatia com o outro. Eu tenho grandes amigos, mas eu nunca imaginei que eu fosse fazer uma amiga tão especial, que é a Ana Maria, nós trabalhamos juntos, em um desses momentos em que eu estava, assim, esgotado, e durante a academia, acho que a gente pensa algumas vezes, será que é para mim? Será que eu estou no lugar certo? Eu estava muito mal. E eu falei com a minha mãe, e a mãe falou assim, vem assim embora, meu filho, deixa de povo, você tem uma mãe. E eu falei, eu sei que a mãe, minha mãe quer eu lá, minha mãe não quer eu sofrendo. E aí eu estava mal, eu estava chorando, eu mandei mensagem para a Ana Maria, desabafando. E eu falei para ela que eu não aguentava mais, que eu estava cansado, que eu lutei muito a vida inteira, e eu estava chegando no limite. Eu falei, realmente, eu não estou mais aguentando, que é muito difícil. E aí foi tão gostosa a resposta dela. E ela começou assim, Gil, meu querido, qualquer decisão que você tomar, saiba que eu vou apoiar você, porque você é meu amigo. independente do que você escolher, independente do que vão falar, eu vou apoiar você. E em seguida ela falou, mas deixa eu lhe falar uma coisa, você lembra tantos obstáculos que você passou, lembra tanta coisa difícil que já aconteceu. Eu falei, lembro. Ela falou assim, será que você vai conseguir ser feliz, Gil, lidando com essa desistência? Se a resposta é sim, faça. Se a resposta é não, Gil. Continua mais um pouquinho. Se dê esse tempo. Não se cobre tanto. Mas foi tão gostoso ouvir aquilo. Independente do que você escolher, eu vou te apoiar. E eu falei, cara, eu estou ouvindo isso de uma pessoa que eu admiro tanto, que eu sou tão fã, que se tornou minha amiga, que me deu um conselho tão especial, que me fez entender que eu não precisava me cobrar. E aí eu coloquei o pé no acelerador e falei, eu vou seguir os meus limites. Escolha ser para os seus amigos o que Ana Maria Braga foi para Gil do Vigor. Se você puder, seja um amigo como Ana Maria Braga. E já que a gente precisa não se levar tão a sério, a gente vai comentar memes. Em meu cérebro mora um chefe abusivo, eu, que cobra demais os funcionários, que também são eu. Gente, o nosso principal inimigo, eu não gosto muito dessa palavra do inimigo, porque eu acho que quem tem inimigo é o Batman, né? Eu tenho também. Não, mas elas fazem uns desabafos, às vezes, meu inimigo, meu inimigo, enfim, é meio problemático isso, Gabi. É. Mas enfim, né? Eu acho que o nosso... Demorou o programa inteiro para ele falar que eu sou problemática, mas a hora chegou, vocês viram. Veio, fez o amigo, delicado, pipipipopopó, mas a hora do vamos ver chegou, e pá. É que às vezes, a gente não tem tanto inimigo assim, ou nem tem inimigo, às vezes, a gente se acha muito grande, sabe? Então é importante a gente abraçar a nossa insignificância. Porque aí... Eu tô amando. Porque aí... Você não tem inimigo, não? Vai, entra nessa comigo. Eu tenho também. Eu tô aqui só levando a minha cara também. Vau, vau. Não, mas é isso, né? Eu acho que o nosso principal inimigo é nós mesmos, né? Somos nós mesmos. Gente, eu não tenho inimigo, eu tava só brincando. É, já tá curado. A gente tava só zoando, não era zoeira.